Uma dicasinha de ouro pra vocês também relacionada ao sono da pequena E de vocês também De vocês também Porque assim, isso é uma coisa que me pegou muito há um tempinho atrás Enquanto as minhas cachorrinhas dormiam no quarto comigo E hoje não dormem mais Que foi uma mudança assim, muito gritante Tanto pra mim quanto pra elas Pra qualidade de vida minha e delas Que assim, elas costumavam dormir de boa no caminho delas no meu quarto Porém, toda vez que elas dormiam lá Parecia que eu tinha passado por uma guerra Estava cansado, exato Eu dormia e no dia seguinte eu acordava cansado E não é aquela história de Puta, uma vez por mês acordou cansado Que é normal no nosso dia a dia Às vezes pega uma doencinha Que não vira uma gripe real Mas o nosso corpo combateu e cansou durante a noite Mas era semanal Dia sim, dia não Parecia que tinha acontecido alguma coisa Que estranho Resolvi tirar as duas do quarto Cara, minha qualidade de sono cresceu muito Fui lá pra cima Eu acordava muito melhor Tinha que dormir menos horas Porque isso é também um ponto que é determinante As pessoas que costumam dormir mais ali do que o normal Médio, nacional Alguma coisa tem Às vezes o sono não tá tão em dia E aí Fora a mente Eu Exato Na semana eu durmo muito Porque durante a semana eu durmo muito A ansiedade Ela é diurna Tem os notúfagos Sei lá o que Tem um nome bonito Pra quem gosta de dormir Viver mais de noite Não é noturno Mas as pessoas que dormem mais de noite Beleza Mas a grande média Prefere dormir de dia Ficar acordado de dia E dormir durante a noite E é uma média de mais ou menos Seis a oito horas Certo? Seis normal Os cães não Os cães dormem Durante todo o dia Três horas de sono No máximo Vocês já devem ter reparado isso Nossa, ela dorme bem mais Não continuamente Mas não Continuamente não Entendeu? Então ela dorme Duas horinhas Duas horinhas e meia Acorda Dá um giro Come alguma coisa Brinca um pouquinho Chama a atenção de vocês Vocês passeiam Pum Volta a dormir de novo E à noite também ela dorme direto Mesma coisa Por mais que ela vai acordar Isso também é normal Ela acorda Ela olha pro lado e fala assim Pronto, tá todo mundo dormindo A casa tá quieta Vou voltar a dormir Mas até lá Ela já deu um giro no seu quarto Ela já cheirou vocês Ela já foi beber uma água Às vezes ela já foi no banheiro E nisso Seu corpo Seu cérebro também desperta E aí o que acontece Que o seu sono profundo Já não fica mais tão profundo O que acontece O seu sono Entendeu? Nossa, gostei do que eu digo Porque ela dorme do lado dele E manda ter um sonho super moleque Entendeu? Entendeu? E olha que o meu sono é Mano, parece que eu morri Pesado Parece que eu morri Entendeu? Então assim Uma coisa que é mega importante Quando você tira um pouquinho Vocês vão se sentir diferentes E como foi essa transição? Cara, eu sou meio brusco Tá Como lá em casa As coisas estão bem alinhadinhas Se eu falo assim Hoje eu quero dormir com elas Dormem comigo Hoje eu não quero Tchum Vai passar dois meses Sem dormir junto Mas você fecha a porta do seu quarto? Fecha Fecha a porta do quarto delas também Ah, tá Porque se não O que acontece também Durante a noite Elas podem até dormir no quarto delas Eu coloco elas bonitinhas Elas dormem De boa e tal Durante a noite elas vão descer E vão querer ver me cheirar Dificilmente elas vão querer voltar pro quarto Tá Então isso é importante Tá Dá pra treinar? Dá Mas cara Desnecessário É só uma questão de fechar a porta É igual filho